Arolé, ok Arô, livra-me do mal Por onde eu for, porque eu tenho fé Me sobra amor, mas o mundo real é repleto de sangue e dor Então seja como for, olhos feito flechas Asas feito facas, por entre bons e brechas Eu vou, da paz a gente estou No corpo trago as marcas que o tempo deixou O sol, a terra secou Sua lágrima escorreu, a fome aqui chegou E tudo estremeceu, agora sou só eu Quem responde é o instinto, senhor absoluto Da sobrevivência sinto, no sussurrar do vento Perfume da presa, cada movimento Mas tem essa certeza, tem que lutar Pra não morrer de fome Cacarará, pega, mata e come Olhos que a terra de comer Viram cacarará Descer Do mais alto monte Pra nos extinguir Mais um dia livre Apera de fim Mais coragem que o mal No meu ataque Na busca da carne A pele soa o atabaque Viu da navalha Tecendo a sina Venda na retina Calculo o pouso certo Respirando na sultina Hora da ação Tenho as mãos feito garras Peço a benção Deus me livre das amarras Toda tensão Oração não há chagas O sangue derramado Não nos salva de outras fragas Pra bater como asas Meu canto Que lava essa mágoa Quando voo, levanto Um olho no santo Enquanto o touro disfarça A crença no pranto Outro olho na caça Filme na cabeça Instante crucial A sobrevivência Tanja a derrocada final As regras da cadeia Minha mente não se apega Sem dólar e piedade A vida cega Vamos que a terra de comer Vira o carcará Descer Do mais alto monte Pra nos extinguir Mais um dia livre A beira de vir 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.